Pessoal, ó, enquanto eu fui dentro de casa Só pra poder pegar o paninho Eu queria ajudar ela Já cheguei aqui e já tenho um acido Já nasceu um Aí vamos ver como é que vai evoluir E danadinho já nasce querendo mamar Acabou de nascer Eu achei que ia demorar mais tempo Eu fui lavar a caixinha e higienizar a caixinha Que eu costumo separar eles dela Pra ela não machucar eles no começo Porque ela fica virando pra lá e pra cá, né Aí enquanto eu fui lá e voltei Já tem um nascidinho aqui, ó Bonitinho Eu achei que ela ia demorar mais tempo Porque ela começou a dar sinais de que ia ter parto hoje Mas eu achei que seria de madrugada Agora são seis e meia da tarde, ó Começou Agora Vamos ver quanto tempo vai levar isso aí Quantos vêm Deus abençoa que é de correr tudo bem com ela Por enquanto eu não apliquei nada nela Eu só dei pra ela o cálcio O ferro Mas não apliquei pra cintina nem nada Porque eu só aplico se for no caso de extrema necessidade Senão eu deixo ela correr normalmente Eu tô aqui só pra ajudar Dei o capim, dei palha de banana Ela fez o ninho como ela quis Tá tudo limpinho, tudo higienizado Agora é só ter paciência Ficar de olho Enquanto ela não estiver macetando o leitãozinho Pode deixar Aí, pessoal, a importância da gente tirar o leitão Eu tirei o leitãozinho O leitãozinho que tem na caixa Você já colocou ele lá do lado de fora da esquerda Ela levantou Ela tá com muita dor Ela tá bem agitada E ela quer reorganizar a cama Ela tomba tudo E puxa tudo de volta E reorganiza de novo Se deixasse o leitãozinho aqui Essa altura do campeonato Ela já teria pisado nele Ela já teria amassado ele E é assim que as porcas acabam matando os leitões Porque no começo do trabalho de pata Elas levantam E se agitam muito E às vezes elas refazem o ninho Muda tudo de lugar Porque tá com dor, tá irritada Aí é onde mora o perigo Ela matar o leitão Aqui tem que deixar Pra Até ela se acalmar Eu só deixo Põe o leitão pra ficar com ela Depois que ela tá bem mais calma Depois que ela já teve vários Só tem um, dois, três Elas geralmente estão com muita dor E ficam muito bravas Aí tem que deixar Aí pessoal Uma hora depois Que o primeiro Nasceu o segundo Lá vem o terceiro Aí ela Ela tá fazendo força Mas ela não deitou ainda Ela tá andando, andando, andando Eu nem posso ficar filmando pra mostrar pra vocês Porque Eu tenho que cuidar dela E também tem que cuidar do leitãozinho Porque ela quer pegar, né? Um tá aqui, ó O que nasceu agora O segundo Tá se enxugando O primeiro eu coloquei aqui na caixa de frango Porque esse aqui ele é inquieto demais É macho Mas ele é inquieto demais Ele não para um segundo Aí vai nascer Vai nascer mais um Esse veio pro pé Essa é a dificuldade, né? Ó Isso aqui Se a gente não ajuda Gente, ó Olha a situação Vem pro pé Então isso daí Atrasa muito pra elas E eu tenho que salvar ele Vou pegar ele E vou enxugar ele Não tem como ficar mostrando muito pra vocês Por isso Porque eu preciso Parar e pegar Aí, gente, ó Eu vou pedir desculpa pra vocês Eu realmente não tenho como ficar filmando E dar assistência pra ela Depois eu vou mostrando pra vocês Conforme for nascendo, ó Tá? Porque eu preciso dar atenção pra ela Né? Ó O primeiro O segundo é esse O terceiro é esse aqui, ó Super gordinho Redondinho Esse que nasceu pro pé Mas tá bem, ó Já tá se enxugando Já já Quem pega a boquinha dele Desobstruir a via respiratória dele Ele já tá respirando bem Isso é importante, né? É aqui no capinzinho Como eles vão ficar no ninho com o capim Aqui eles já se enxugam Já cortam o próprio umbigo Sozinhos, né? É melhor do que a gente mexer Aí depois eu passo eles pra caixinha com serragem E vou trocando de lugar Aí vou trocando o capim pra ficar limpo Só que eles estão espirrando assim É porque o narizinho tá bom O outro tá aqui Na maior agita Pronto, aqui vai assim, tá? Eu vou mostrando pra vocês De pouco em pouco Porque eu preciso cuidar dela E eu tô sozinha aqui com ela Ó, pessoal Tá Já nasceu seis, né, velho? Aí seu Zé tá aqui pra me ajudar Eu vou aplicar o citocina nela Porque eu tô achando que tá demorando muito Entre um e outro Isso ajudia muito Aí o citocina Injeção É agulha A gente tem que ter uma que dá pra não estressar Ela já tá estressada, né? Eu vou primeiro pra doar ela Vou passar a agulha nela Pra não judiar Né? E vou aplicar na barriga Subcutânea na barriguinha dela Isso aqui quando eu faço Isso aqui estimula a contração E aqui eu vou ficar doando ela Devagarinho, como quem não quer nada Faço a agulha nela O ebentinho já tá estimulando ela a liberar o leite Né? Aí deu uma cutucadinha nela, ó Pronto Ela nem sentiu a injeção Tranquilo Não se agitou Isso é fundamental Agulha fina Né? E não chegar e bater Quando você tem que ter que aplicar a injeção Um pouco A própria já tá com dor Aí chega, bate a agulha Não precisa nada disso 2ml de Placentex, né? De acetocina E daqui a pouco já estimula, né? Vai estimular ela Aumentou a contração Então aqui vai É bom aplicar na região da barriga mesmo Ela ainda tem mais filhote pra expelir E aí a gente vai cuidando aí Eu deixei um perto dela Pra começar a acalmar ela Os outros estão aqui ainda Vou mostrar os outros pra vocês Que bonitinho Tá aqui, né, amor? Uhum Tá tudo aqui na caixinha, ó Sadios Bagunçando Ó Se enxugando Se limpando Não pode ser Né? E aí a gente deixa eles aqui Até ela se acalmar mais um pouco Né? Pra poder eu colocar eles pra mamar Preciso deixar ela se acalmar um pouco Esse que nasceu primeiro Isso é um demoninho Ele morre todo mundo Quando? Aí vou deixar aquele que tá lá com ela Como ela não tá querendo bater Até Ela deixar ele mamar Aí eu coloco esses daqui pra lá Agora Com a placentina Vai aumentar as contrações dela Vai acelerar o processo Né? Né? Quando a gente aplica a citocina A citocina é pra aumentar as contrações Diminuir o tempo Pra melhorar a liberação do leite Né? Ela já deitou Então isso já é um bom sinal Que ela vai se acalmar um pouco E a gente vai acompanhando aqui Esse que tá espertinho, ó Eu deixei ele aqui perto dela Ele tá espertinho Ele tá tentando mamar Mas eu vi Ela ainda não liberou leite não A citocina Normalmente Aplica a citocina Quarenta minutos Depois libera leite Nasceu um Segura aqui, amor Deixa eu pegar Segura aqui Acho que ele nasceu, amor Não tá escutando ele Pra levar ele nenhum Opa Segura Não vai cair Deixa eu ver Opa Vem cá, véi Vixe, mamãe apertou Você aí todo jeito? Ah, tá vivo Ih, o bumbuminho apertou, foi Ó, gente Leitãozinho Eu faço assim Eu pego Quando nasce Eu penduro ele de cabeça pra baixo Chacalho Chacalho com vontade mesmo Pra poder tirar todo o muco que tá Na garganta do bichinho Né Aí a gente vira eles, ó Limpa Tudo Enfia o dedo na garganta dele Pra poder dar ânsia Pra ele poder jogar pra fora Todo o muco que tá preso adentro Não é muito legal Mas a gente tem que fazer Porque assim eles podem morrer Se fixiados Né Pelo próprio muco Aí esse daqui tá com dificuldade Eu penduro ele de novo Chacalho ele, ó Isso Calma, calma, calma Vai pro encargar a mãe Pra cheirar a mãe Pronto Já tem dois aqui com ela Daqui a pouco eu ponho os outros Né, Pepe? Tem que pegar água Pra esquentar a água lá Pra começar a fazer a higiene dela Ela tá com um bom volume de sangramento Isso é bom Não é um exagero Mas parte seco também A porca sofre muito mais Assim é melhor Aí, ó Esse aqui já acabou de nascer, ó Já fica se movimentando É só limpar Se a gente deixar Aqui aconteceu uma vez Eu e o Seu Zé Tava nós dois Acompanhando a porca Mas nasceu dois de uma vez E os dois Com a respiração obstruída Nós conseguimos salvar um O outro não Né? Uhum Já limpei a focinha dele Aqui conforme ele vai se movimentando Ele ou ela, não sei, né? Conforme vai se movimentando Acaba de se limpar Né? O importante é a gente Dar esse primeiro passo Limpar as vias respiratórias dele Estimular eles a ficar com ânsia Pôr o dedo na garganta deles Porque estimula eles a ficar com ânsia E aí ele se expulsa Né? Pela ânsia que dá Expulso o muco Que tá tampando a parte respiratória E a gente limpa bem O narizinho deles Aqui vai tranquilo Eu já posso colocar os outros Que ela vai aceitar Vou colocando de um em um Né? Porque ela já abertou Ela não vai levantar mais Que fofura Aí, gente, ó Exatamente duas horas depois Tem sete Restinhas Um caiu ali, amor Ó, um buraco Se escondeu lá atrás Aí, ó Já tão conversando com ela Ela já tá liberando eles Tentarem mamar Tudo normalzinho Né? São uns terrores Não para Bichinho que acabou de nascer Mas não para um segundo Olha lá Né? Aquele lá já achou jeito de mamar Nasceu por último Mais espertinho Aquele ali Não sei o que ele tá tentando fazer ali Onde é que ele vai entrar? Olha, olha É assim Já começa a ser pestinha Aqui sua mãe tá aqui Coisinha, ó Aí Até eles começarem a mamar E se acalmar Essa agitação Aí nasceu uns redondinho Que nem o gordo E outros compridinho Que nem ela Vai lá mamar Vai, vai mamar Vai mamar Vai Aí é isso aqui Agora nós vamos ficar aqui Só observando Cuidando Ver se tem mais Não sei se tem mais Ou se ela vai eliminar Eu espero eliminar a placenta Como eu já falei em outros vídeos Eu não deixo a porca comer placenta Porque Ela vai sentir o gosto do sangue E aí ela pode Ao lamber o filhote Lembrar aí Acabar comendo o filhote Né? Gera um Comer placenta é um ato muito instintivo Então a gente Não deixa isso Deixa Não precisa Né? Porca na natureza come Porque ela até inclusive Precisa do ferro Que tá no sangue Como aqui Eu já até comecei A dar ferro pra ela Desde o começo da semana Então não carece Né? Aí ó Já estão procurando Daqui a pouco Tá todo mundo mamando Fica tudo bem Aí vamos ver se tem mais Ou não É esperar Aí pessoal Ó São Nove e quarenta Três horas já Se passar Tudo bem Tranquilo Pipa tá bem Bem relaxadinho Soninho bom Ela é muito calma Ela já tá dormindo mesmo Né? Oito filhotes Nasceram oito Todos Vivos Todos Sadios Né? Ela tem lógico Os espasmos Das contrações Já eliminou Falcinha fraquinha Eu coloquei bastante Olhinho De citronela Aqui Espinguei Esse olhinho de citronela Aqui é ótimo No ambiente Pra não ficar Por causa do cheiro do sangue Não ficar Pernilogo Mordendo os leitãozinhos Incomodando ela Cortei bastante Capimzinho de citronela Pra misturar Aqui na cama Dela Colocamos um pouco De serragem Vamos colocar mais Um saco de serragem Aqui Pra deixar A borda do ninho Alta Que elas fazem isso Elas levantam A borda do ninho Pra os leitãozinhos Não saírem de perto delas E pra manter o calor Agora nós estamos Em pleno verão Tá quente Mas de qualquer forma A gente tem que ajudar Porque se o leitão Começa a tremer E fica com frio Na tentativa de aquecer Ela acaba matando Então a gente tem que ajudar Agora eu trouxe Pra ela criar Todos Acho que dessa vez Ela não vai me pegar A peça de quando eu voltar Aqui Tem mais não sei quantos Acho que vai ser Só isso mesmo Né amor E aí a gente vai Se você fica aqui Olha a cara dele De bocolar Sentadinho aí Só curtindo A gente É uma coisa Que a gente cuida muito Né amor Pra nós é muito importante Essa questão De acompanhar Porque olha isso Gente Que lindo Animal calmo Tranquila Até pra tomar uma injeção É tranquilo Né Ela tá dormindo Confia A gente tá aqui Em nenhum momento Ela tenta atacar a gente Expulsar a gente Ela aceita Ela vem pra mim Ela vem pro seu Zé Ela pede ajuda Né Então facilita muito É uma coisa importante A gente fazer assim Né E aí ó Ela vai acomodando Se ajeitando Pra poder eles mamar Né Depois a gente vai dar ainda Agora a noite Eu vou dar pra ela Um pouco de soro De leite Com Um analgésico Né Pra poder diminuir Esses espaços Pra ela poder dormir bem Né E assim A gente espera que Dê tudo certo Né amor Sim Que a gente consiga criar Todos eles Agora nós vamos cuidar De nós Começando Chujinho Né Então tomam boi E vão cuidar De nós Né Depois aí eu vou Mostrando pra vocês A evolução Como é que tá Creio que Não tem mais não Acho que pelo tempo Já que ela tirou o último Não tem mais não Agora é só a placenta mesmo Né Aí quando dá A contração da placenta Ela fica um pouquinho Ofegante Mas é só a espelha Pra senta Ela já se acalma E dorme bem Né Tá bom pessoal Espero que vocês gostem Quem gostar Deixa aí um likezinho Pra nós Né amor Curte Comenta Compartilha Com as pessoas Que vocês conhecem Pra mostrar Essas coisas bonitas Da vida Né E Ajuda a gente aí A fortalecer o canal Tá bom A gente vai mostrando pra vocês Depois a evolução Dos leitãozinhos Como é que é Quando a gente for Dar vacina Né Vou falar pra vocês Todos tem dentes E dentão Então se ela começar A aparecer com as tetas Muito riscadas Se eu perceber Que eles estão incomodando Ela pra mamar Eu tiro Corto o dentinho deles Não costumo fazer isso não Só se começar A machucar elas Se começar Eles vão mamar Ela reage mal Porque tá machucando Aí eu sou obrigada A fazer isso Mas do contrário Eu deixo No modo deles aí Tá bom Fraterno abraço Pra todo mundo Fraterno abraço Fica com Deus E até o próximo Se Deus quiser Me permitir Fica com Deus Fica com Deus